O planeta Terra precisa cada vez mais de energia limpa, renovável, segura, abundante e barata. Isso a TK Solar faz com excelência, mas entendemos que por trás de cada clique no interruptor de uma lâmpada ou no acionamento de uma máquina que é ligada para produzir, existe o ser humano. Seus anseios, sonhos e expectativas. São pessoas que sabemos precisam de consultoria técnica, financeira e jurídica. Pessoas que esperam soluções eficientes. Pessoas que precisam de aliados em seus sonhos e projetos. A TK Solar Business encontra sempre a melhor solução para operações empresariais. Trabalhamos com investimentos concretos, com retorno garantido a partir do sexto mês de instalação dos projetos. Ajudando a transformar empresas comuns em organizações sustentáveis e socialmente responsáveis. No segmento residencial, a TK Solar Home busca além da simples economia de energia. Projetos que unem a sustentabilidade com o bem-estar familiar. São soluções mais humanizadas, duradouras e que valorizam o imóvel. TK Solar. Transformando energia solar em oportunidades e sonhos.